Olá, profeta Tony Calado aqui, está tudo bem com você? Vou te falar sobre três benefícios que orar no Espírito dá para você. Já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar sobre língua dos anjos, língua do Espírito ou orar no Espírito? Você que quer se usar por Deus, você que quer ouvir a voz de Deus, você que quer crescer no Espírito, essa é a mensagem que Deus enviou para você. Então você fica aqui até o final, porque Deus vai falar com você. No final, eu vou fazer uma oração para você sobre libertação e ativação da graça de Deus sobre a sua vida. Vai ser forte demais, eu quero que você partilhe essa live com todos os teus contatos ali, partilha no Facebook, Instagram, partilha para abençoar a vida de outras pessoas também, amém? Se estás aqui pela primeira vez, subscreva o canal se você gostar, só se você gostar, se não gostar não há problema nenhum, tá bom? Mas se você gostar, subscreva o canal, ativa o sino para receber notificações de tudo aquilo que eu enviar para você aqui, postar para si e também dá o seu like para que o YouTube entenda que você gostou do vídeo. E quando ele entender que você gostou do vídeo, ele vai encaminhar para outras pessoas também serem abençoadas, amém? Então feito isso, você está pronto para ouvir o recado de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria que você escrevesse aí nos comentários se você quer ser usado por Deus. Fala já uma palavra de fé, diga, eu serei usado tremendamente por Deus. Hoje vou subir de nível espiritual, vou subir para uma nova dimensão. Escreva isso aí, a fé ativa aquilo que Deus tem para você, amém? Glória sejam dadas ao nome de Jesus. Portanto, deixe-me falar aqui sobre os três pontos, os três benefícios que traz para você orar no Espírito. Primeiramente, deixe-me dizer o que eu quero dizer com orar no Espírito. Orar no Espírito tem duas formas de orar no Espírito. Orar no Espírito por inspiração do Espírito Santo. Palavras em português ou na sua língua materna, mas que você ora por inspiração do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo sopra no seu coração essas palavras e elas saem pela tua boca. Entendeu? Forte, né? Mas existe também orar no Espírito que é a oração em línguas estranhas, no dom de línguas. Descrito em 1 Coríntios capítulo 12. Onde fala sobre os dons do Espírito. Fala sobre nove dons do Espírito Santo. Nós temos o dom de línguas, temos o dom de interpretação de línguas, temos o dom de profecia. Temos o dom de discernimento de Espírito. Esses são chamados os dons de revelação. E temos também o dom da fé, o dom da cura, o dom de operação de maravilha. Esses são chamados os dons de poder. Aleluia! Então, esses dons, dentro desses dons tem um dom que é um dos primeiros, ou se não o primeiro que aparece na sua vida quando você começa a caminhada do sobrenatural. Que é chamado o dom de línguas. E vem com a vinda do Espírito Santo. É uma promessa que Jesus fez para os seus discípulos, para aqueles que creem. Ele diz assim, advi sobre vós o Espírito Santo e recebereis poder. Aleluia! E ele diz assim que esse dom é para todos, para aqueles que estão perto e para aqueles que estão próximos. Então, é para você que crê. Você pode não ter, mas está disponível se você ativar a sua fé. Aleluia! Então, esses dois tipos de orar no Espírito. Orar no Espírito por inspiração de Deus, do Espírito Santo, em português. Mas também orar no Espírito pelo dom de línguas. Aleluia! Agora, deixa-me focar um pouquinho mais nesse dom de línguas. Também chamado língua dos anjos. O dom de línguas, chamado dom de línguas e também língua dos anjos. É um dom que Deus deu para a nossa vida pessoal. A nossa comunhão pessoal com Ele. Ok? É uma ferramenta tão poderosa que muitos não usam, nem têm consciência disso. Alguns até são contra isso, mas a Bíblia está cheia de versículos que falam sobre isso. Eu vou passar só aqui alguns versículos para você. E anota aí, eu não vou ler tudo, mas você vai anotando também. Tá? Então, vamos lá. O primeiro benefício de você orar no Espírito é que você faz a oração correta. Você ora a mente de Deus. Você ora bem. Ok? Primeiros Coríntios... Vamos ler. Primeiros Coríntios, capítulo 14, versículo 2, diz assim. Porque o que fala em língua desconhecida, não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito, fala mistérios. Ok? Quer dizer que orar em línguas estranhas é falar mistérios e não é falar a homens, é falar a Deus. Você está a falar uma língua que provavelmente você não entende essa língua, mas essa língua, ela tem sentido para Deus. Deus entende o que você está a falar. E você fala exatamente o que Deus quer ouvir. O que Deus quer que você fale. Ok? Então, Romanos, capítulo 8, versículo 26 até o 27, diz assim. E aquele que examina os corações... Vamos começar no versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, você está a perceber aqui gemidos inexprimíveis que não têm entendimento humano, mas que Deus discerne a intenção do Espírito, a mente do Espírito. Porque é o Espírito de Deus orando com o teu Espírito. Você entendeu? A Bíblia também diz assim, quem fala em línguas, quem fala em línguas, fala Deus, não os homens. E quem ora em línguas, ora bem. Então, orar em línguas é orar a oração perfeita. A oração que não tem erros diante de Deus. Deus entende, Deus inspirou e Deus também traduz o que você está a falar. Muito forte. Então, escreva aí. Primeiro benefício, eu estou a orar a vontade de Deus. Eu estou a orar a mente de Deus. Eu estou a orar a oração perfeita. Escreva isso nos comentários. O segundo benefício que eu quero falar para você é que você edifica o teu Espírito. Quem fala em línguas, quem ora no Espírito, edifica o seu próprio Espírito. Amém? Edifica o seu próprio Espírito. Ou, por outras palavras, você fortalece o teu Espírito. Você edifica o seu Espírito. Você fortalece o seu Espírito. Eu vou te passar um versículo aqui para você. A Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10. Diz assim, Isso está no versículo 10. Um pouquinho mais para baixo. Um pouquinho mais para baixo. Acredito eu no versículo 19. A Bíblia fala o seguinte. No versículo 18. Diz assim, Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, ele começa por falar. Fortalece-vos no Senhor e na força do seu poder. Para que possais resistir contra todas as tutas ciladas do maligno. E ele vai falando sobre capacete da salvação, Coraça da justiça, as armaduras de Deus. E no versículo 18, ele diz assim, Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Orar no Espírito fortalece o teu Espírito. Ok? Orar no Espírito fortalece o poder de Deus dentro de você. Corrobora você com o poder do Espírito Santo. Isso prepara você para a batalha. Aleluia! Então, você precisa estar fortalecido no Senhor. Escreva aí nos comentários. Diga, a partir de hoje, eu vou me fortalecer no Senhor. O terceiro e último ponto que eu gostaria de falar para você sobre orar no Espírito. O que é que faz para você? É, aumenta a tua fé. Escreva aí. Orar no Espírito aumenta a minha fé. Escreva isso aí nos comentários. Orar no Espírito aumenta a minha fé. Para isso, eu vou te dar um livro de Judas, antes de Apocalipse. Esse aqui não é o Judas Iscariote. É o Judas... Não é o Iscariote que traiu Jesus. Ok? Diz assim, Judas 1, 20. Na verdade, Judas só tem um capítulo. O versículo 20 diz assim. Mas, vós amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. O que é que significa edificar? Me dá alguns sinônimos aí nos comentários. Escreva aí, edificar. O que é que significa? Edificar são sinônimos de edificar. Construir, aumentar, aperfeiçoar, crescer. Ok? Então, edificar a sua fé santíssima, orando no Espírito. Quando você ora no Espírito, você edifica a tua fé. Você faz ela crescer. E é tudo o que você precisa para ser usado por Deus. Está me entendendo? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz assim que tudo é possível para aquele que crê. Agora, esse tipo de fé que move montanhas, esse tipo de fé que traz o sobrenatural, é uma fé do Espírito, não é uma fé psicológica, lógica ou racional. É uma fé sobrenatural depositada pelo Espírito de Deus, quando você está a orar no Espírito. Quando você passa muito tempo orando em línguas estranhas, orando no Espírito, você começa então a ser edificado, fortalecido no Senhor, ser construído, o seu Espírito começa a se tornar forte. Você começa a orar a oração perfeita, a oração que é da vontade de Deus, a oração sem orgulhos, a oração sem vanglórias, sem deleites carnais, a oração que Deus responde. E você também fortalece a sua fé. E você está pronto para ser usado por Deus. O dom de línguas é engraçado. Ele é uma porta que te dá acesso aos outros novos dons. Quando você ora muito em línguas, você começa a ativar os outros dons. Está vendo? Você ativa os outros dons. O dom de profecia. Você ativa o dom da interpretação de línguas. Você começa a ativar o dom da fé. Você começa a ativar o dom de operação de maravilhas. Quando você passa muito tempo orando em línguas, sua vida espiritual não será a mesma. Escreva aí nos comentários. A partir de hoje, profeta, eu vou continuar. Eu vou orar com consistência em línguas estranhas. Amém? Eu vou passar uma tarefa para você. E eu gostaria que você fizesse essa tarefa. Eu vou pedir para você, que é batizado com o Espírito Santo, orar uma hora só falando em línguas estranhas. Ok? Uma hora só orando em línguas estranhas. Não se preocupe. Você que não fala em línguas estranhas, eu vou orar agora por você. Você vai ser batizado com o Espírito Santo e vai começar a falar. É basta que você creia, vai te receber. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus! Como eu disse, você gostou dessa mensagem? Foi edificante para ti? Então, se você gostou dessa mensagem, não se esqueça. Subscreva o nosso canal, ative o sino para receber notificações, dá o seu like, partilha com todo mundo. Mas eu gostaria que você fizesse uma selfie desse vídeo, dessa live, e você pudesse gravar um pouquinho, se você puder, e postar no seu Instagram, ali no seu Easter. Você posta lá e me marca e põe o tema da mensagem. Ok? E eu vou repostar para você. Aleluia! Está pronto para receber essa oração? Vamos lá! Pai, no nome de Jesus, eu oro agora no nome do Senhor Jesus. E eu declaro a mão de Deus sobre essa mulher, sobre esse homem, agora, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Essa mulher, esse homem que precisa ser cheio do Espírito Santo. Que o Senhor possa inundar a sua vida agora com a presença de Deus. E que seja batizada com o Espírito Santo. E receba o Espírito Santo agora no nome de Jesus Cristo. Eu declaro a mão de Deus sobre a sua vida. Começa a falar em línguas agora. Receba o Espírito Santo agora. Creia que Deus está te batizando agora com o Espírito Santo. E receba agora o dom de línguas em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro para você também que está em inferno, precisa de cura. Receba a cura. Receba a libertação em o nome de Jesus Cristo. Receba a graça de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor possa inundar a sua vida com a sua presença em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus está tocando aqui na Paula. Paula, você está a ser tocada pelo poder de Deus em o nome de Jesus Cristo. Eu declaro a graça de Deus sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família em o nome de Jesus Cristo. Deus está tocando aqui também numa mulher que nasceu no dia 17 de fevereiro. Você está a orar, você fez um jejum que era de três dias que você queria jejuar, mas você desistiu no primeiro dia. Você tinha decidido não comer nada durante três dias, mas você desistiu no primeiro dia. O Senhor está a me dizer assim, o jejum que você estava a fazer era para o relacionamento por causa do pai e do seu filho. Deus está a me dizer assim, vai voltar a jejuar e vai fazer os três dias completos. E o Senhor vai se mover no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Declaro a mão de Deus, declaro o poder do Espírito Santo, declaro a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre tudo o que tem a ver com você, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Eu quero recomendar antes de eu sair, ok? Eu quero recomendar para você alguns vídeos aqui do nosso canal que vão edificar a sua vida espiritual. Primeiro, ondas do som ou ondas do Espírito. Você não está a ouvir a voz de Deus porque você está procurando o lado errado. Você quer ouvir uma voz audível. Não é assim que Deus fala. Assiste a essa mensagem, vai te abençoar e você vai ouvir a voz de Deus. Amém? Cinco passos para receber de Deus. Assiste a essa mensagem e você quer ter resposta de oração. Eu falo sobre cinco passos. Infalivelmente, Deus vai ouvir você e você vai receber a resposta de Deus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Deixa eu recomendar para você mais alguns. Quatro chamados que você tem. Você sabia que tem quatro chamados? Eu sei que você tem esse chamado. Assista aqui. Você vai ser abençoado no nome de Jesus Cristo em Nazaré. Como saber se Deus quer me usar? Assiste a essa mensagem que está aqui e vai abençoar também a sua vida. Por hoje é tudo. Eu deixo mais uma recomendação. Assista a playlist, você que quer ser usado por Deus, dos dons do Espírito Santo, Escola de Profetas e também a playlist que fala sobre como ouvir a voz de Deus. Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Ore por mim.